No meu sertão, o meu vaqueiro viajou e não voltou E o gato se revoltou no terreiro do patrão Vaqueiro véi sentado na varanda da morada Estropiado já não tange mais boiada Fica chorando quando passa outro aboiando Lembrando o tempo quando um bom vaqueiro foi Lembrando o tempo quando um bom vaqueiro foi Santo Antônio Vieira, quando vocês chegaram no Cui A primeira volante a chegar próximo ao Sangaceiro foi do aspirando Chico Ferreira Foi, era que eu estava Quantas pessoas tinham nessa volante? 15 E o cerco? O cerco foi na parte de baixo O cerco foi gerado Era dentro de um riacho Que eles estavam Nós fomos com dois coiteiros Os coiteiros foram levar a gente em cima Quando chegou perto Ele falou para o tenente Seu tenente, e se eu ver bala, que que eu fico? O tenente disse, você vai levar a gente em cima Agora lá você morra, caia, danos no mundo Faça o que você puder Se não puder fazer nada, morra Você quem sabe agora E você vai, vai Aí, o cava foi Quando chegou perto, tinha um cangaceiro Estava dando um cerento de chuva Eram as 5 horas da manhã Tinha dado um cerento de chuva Que tinha juntado água Num estanquezinho Bem pertinho de onde ele estava Na água que estava dando Tinha juntado um pocinho d'água Ele foi com um cantinho Ver se dava para encher o cantinho Quando levantou-se, foi em cima do soldado O soldado botou o fuzil em cima Botou o fuzil em cima dele O tenente deu com a mão Que a gente não atirasse, que a gente avançasse mais Quando falam, foi o escandaceiro em cima da gente Estavam tudo pertinho, assim Mas só havia fala deles Que era denomático Aí, no tiro Quando o soldado levantou-se Foi em cima do soldado O soldado atirou no soldado Quando atirou, a gente ia com o fuzil Já tudo com bala na agulha Aí, tá Aí foi uma vez só Tem como saber quem matou o lampião? Não Tem não? Não Tem possibilidade? Não Porque nós era 15 homens E atiramos todos de uma vez E eles estavam dentro do mato Pertinho Agora era perto da gente Ninguém sabe Sei que foi bala do fuzil Não foi bala de metralhadora Foi o fuzil que matou Lampião e Maria Bonita Maria Bonita tinha levantado Tinha feito um foguinho assim Em cima do lagueiro Vinha com uma bacia d'água Uma baciazinha d'água Dessa queijo do reino Vinha com ela Para ir lavar a mão E tomar café Naturalmente Quando ela foi Receber o balaço Ela caiu E aí Lampião era um feito prevenido Ele tinha botado um cangaceiro Por nome de Santa Cruz Com 12 homens Santa Cruz Quando viu o piloteio embaixo Avançou Vinha em cima da gente Quando vinha em cima da gente É quando a bezerra Vinha com a força dele Na meia serra Gritou para a força Avança que é tão obrigado Aí A força do bezerra Avançou Quando eles Os cangaceiros Vinha em cima da gente Que atiraram na gente A força do bezerra Queimou os cangaceiros E eles Subiram de glota acima Aí Fechou-se o mundo Aí Fechou-se o mundo Aí Foi bala Não foi brincadeira É Três volantes A nossa Seguiu para a boca do riacho A de João A de João Bezerra Seguiu Na 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 Serra E a Aniceto Seguiu Em cima Na boca do riacho E quando chegou Lá no alto Das perdidas Lá bem próximo A Angico A grota Lá onde Lampião Estava Com o bando Foi que o comandante Lá Dividiu as forças Ou seja Lá do alto Das perdidas Para o local Que Lampião Estava arranchado Eu acredito Eu que não dá 100 metros Em linha reta Posso estar enganado Em linha reta Então foi lá Do alto Das perdidas Que O João Bezerra Mandou um avolante Descer Para o leito Do Angico Do riacho Do Angico Do Aniceto Arrudeou Por cima Para ir Para o outro lado E ele seguiu Pela Chapada da Serra Do Serrote Não é uma serra É um serrote E o riacho Da Forquilha Do lado direito E o do Angico É do lado esquerdo Que é da parte Mais funda Então foi por aí E quando vocês Acabou lá O tiroteio Não chegou a ver Nenhuma caixa de bala Nesse No meio do coito Tinham Dois cunhetos de bala Dois cunhetos de bala Vindo de Sergipe A bala vinha O governador de Sergipe Tinha um contato Com o cangafiro Com o Lampião Eles Eles tinham No cunheto Tinha um nome registrado Sergipe É Vinha de Sergipe Então foi o Capitão lá do exército Agora Era o Nunes de Carvalho Agora Então isso O anticidade do exército Capitão cunhado Mas daqui não Daqui não O daqui saiu daqui Com a gente Nós saímos daqui 49 anos Agora aqui pra gente Na hora do saque Todo mundo saqueou Pegou as coisas O ouro, o dinheiro O senhor pegou alguma coisa Eu não peguei nada Coisa pouca Foi? Foi Mas você ainda pegou um ouro Um ouro Um besteirinho Umas duas correntes de ouro Uma coisa e tal Não Só correu uma corrente de ouro Só uma E dinheiro? Dinheiro não peguei não E o tenente João Bezerra Pegou alguma coisa? Ah, o tenente João Bezerra Foi o seguinte Quando chegamos Quando chegamos na canoa Os ordenanças deles Levaram o equipamento De Lampião Jogaram dentro da canoa Quando chegaram Em Piranha Onde a gente estava Arranchado No quartet Ele botou dois soldados De prontidão Ali Pra ninguém Entrar ali Nem Não bolir nada Quando foi doze horas Eles foram Os dois oficiais Foram fazer o cata O que tinha de Lampião Eles tiraram O que tinha de Lampião De valor Eles tiraram Eles quem tiraram Então a gente ficou com ele? A gente ficou com ele O Bezerra E o Seja estelina De ouro Eles tiraram E o Bornaldo Maria Bonita Quem ficou? Homem Diz a mim Quem ficou com o Bornaldo Foi Antônio Acó O Mano é velho Esse foi quem ficou com o Bornaldo Quando chegou Ele disse Eu não quero mais ser soldado não Entregou Rapaz O que é de você ser Você vai ser promovido O que é de você ser Chega a sua mama Ele disse Mas eu não quero mais ser soldado não Tá aí o fuzil Não quero mais Esse negócio não E danou-se no mundo Foi embora Fugiu rico Fugiu rico 35 Muito tempo Depois ele voltou O senhor chegou a vê-lo? Ele veio aqui em Piranhas Passeou por aqui? Não Chegou a vê-lo não? Não Ele foi até Pão de Açúcar É Teve um Pão de Açúcar Com a Elis Maia Mas não chegou aqui não Aqui em Piranhas não Sua avó lanta o senhor falou Que eram 15 homens 15 homens A de João Bezerra 18 E a do Aniceto 16 15, 16 e 18 15, 16 e 18 Quando a gente estava aqui Tinha chegado do mato No mesmo dia Quando menos esperou Chegou Bezerra com a bola A gente estava conversando Quando recebeu Um telegrama Nesse tempo não tinha Não tinha rádio não Era telegrama Telegrama Tinha um telegrama De Piranha A Pedra de Amiro Para João Bezerra Bezerra Os boi estão no currar A hora é essa Na fala dele Você sabia o que era Sabia que os boi Eram os cangaceiros Aí E o Bezerra disse Eu vou lá Aí o Bezerra disse O que é compadre Chamavam de compadre Ele disse Os boi É um negócio aí De lampião E eu vou lá Aí o Bezerra E ele disse Eu também vou Não, você não vai não Não precisa não Eu vou só Se for só não Eu vou com a minha volante E a minha volante Quem manda sou eu Eu quem manda a minha volante Vou com ela Aí manda o gente Se equipar E saímos daqui Saímos daqui A volante de Bezerra E é nossa Seguiu o gente Para Piranha Chegamos no Riacho Cico Um Riacho Cico Um Riacho que passa Quando chegamos no Riacho Cico Juntamos as tropas Aí juntou os seus volantes Aí Aí Daí vem um caminhão Carregado de farinha de trigo O caminhão Era de Mata Grande Vinha carregado de farinha de trigo Nesse tempo Transporte Farinha de trigo Vinha para Piranha De Piranha Pegava no caminhão Vinha para Aqui para o sertão Gado Bravo